O que a gente sempre diz, seja lá como for. Ai, meu Deus, o seu pênis é tão grande. Grande, garota. Seu pênis é tão grosso. Ai, seu pênis, ócio. Você tem um milagre lindo. Seu pênis é tão duro. Seu pênis é tão poderoso. Meu corpo é um filme. E o seu pênis é um mastro. Ele é grande demais pra caber aqui. Grande demais pra caber aqui. Grande demais pra caber aqui. É grande pra caber aqui. É grande pra caber aqui. É grande pra caber aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, é a pão. Que viagem maravilhosa. Seu pinto é uma emoção. Seu bimbo é assassino. Um enorme golpe de merda. Seu pênis pega pesado. E quando entrega a encomenda, tem um serve só pra ele. Um, nove, zero. Pênis. Ele é grande pra caber aqui. É grande pra caber aqui. É grande pra caber aqui. Seu pio é muito forte. Seu pilau é tão macio. Seu pênis é um poeiro. Seu pênis me faz voar. Seu pênis é um sonho. O maior que eu já vi. É roxo como açaí. Desculpa. Seu pênis é tão duro. Seu pênis é tão grande. Seu corpo é um filme. Seu pênis é um astro. Estrelando o seu pênis. Ele é grande pra caber aqui. É grande pra caber aqui. É grande pra caber aqui. Ele é grande pra caber aqui. É grande pra caber aqui. É grande pra caber aqui. Ele é grande pra caber aqui. É apenas o prazer, e até aqui É apenas o prazer hei E apenas o prazer, e até aqui